Pula, mané! Pula! Pula, rapaz! Pula assim, ó! Pula, rapaz, rapaz! Ih, você é o prato, cê! Pula, pula! Pula, pula! Pula, pula! Pula, pula! Pula, pula! Pula, pula! Onde a gente vai, hein? Ficou quietinho, né? Onde a gente vai, hein? Não cavalo, marinho. Não, eles cavalo aqui é dação. Vai ficar emburrado. Vamos lá tomar sorvete. Espera aí, Rodrigo. Espera aí, espera aí, espera aí, espera aí. Olha, é menorzinho ainda, meu Deus. É menor ainda. É menor ainda. Que responsabilidade. E aqui está tendo a roupa, é muita responsabilidade, é muita criança. Já é resposta, nós imagina, olha lá. Aquele ali igual o Davi, ó. Cara de um bocado igual o Davi. Olha, olha lá. 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 Olha lá. Olha lá, olha lá. Olha lá, olha lá. Olha lá. Obrigado.